Fala galera, beleza? Marcos, começando mais um vídeo aqui Tô fazendo a segunda barrage Aqui ainda tá dentro dos limites da outra, né? Pode olhar que aqui tá até abrangadão Tá dentro dos limites da outra barrage Porém eu vou fazer outra aqui pra Arrumar a zena mais, né? Vai até passar por vizinho ali, né? Aquela história, a água sempre corre descendo, né? Sempre aí O foco é aqui sempre, né? Vou fazer essa barrage Segundo A lona já tá aí atrás, comprado Pra cavar aqui E botar a lona Aqui tá mais lindo que ali, ali Foi melhor pra cavar, mas Tá dentro certo Tá vendo o cavador Vem enxar daqui Na pá Deixa eu trechinar um pouquinho Vem que eu tenho medo de espinha aqui Aqui tem mais barragem Ali tava mais lindo A outra eu já vou mostrar pra vocês Como é que tá lá Já pra ter capinha atrás Pode cantar aí? Capinha de planta por dentro aí Vou dar uma cavada aqui Que eu vou mostrar lá Basta um pedaço lá Basta um pedaço lá Eu tava aqui Tchau 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 E aí Tchau 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 Então galera Aqui eu Eu abri primeiro na no cavador a primeira cova né pra escolher a profundidade e agora eu tô no xadeque e na pá aí eu vou abrir até aqui, depois eu vou abrir outra banda do lado e depois eu vou abrir o meio pra não fazer igual naquela, no alagado pra não trabalhar dentro da água vim até de short hoje pra não trabalhar dentro de lama assim, dentro de lama eu vou trabalhar né pra não melar tanto de lama então galera, chegando agora eu não me encontro aqui que hora é essa agora? eu comecei aqui umas oito e meia lá, Romulo cheguei aqui oito horas, não sei nove e quarenta e seis uma hora e pouco de serviço uma hora de serviço nove e seis minutos pra carro é cerrado essa foi mais rápida do que a outra, porque a outra deixou alagada quem viu o vídeo da outra, aí viu que ela alagou ela abrijou eu já tinha feito uma barreirinha aqui pra não ter ideia, pra fazer a barragem subterrânea eu já tinha feito uma barreira mas quando eu pensei em fazer a barragem ela já tava alagada aí firra ainda quando nasceu essa agora é uma trilha contra o tempo eu tô indo aqui e botar a luna que ela abrija vai ficar ela já tá enchendo d'água só sair toda a água que minua acho que já tem uns mil litros d'água ali ou mais eu tava semela amigo por isso que eu vim de choque mas também eu vim de casa só se ficou podo vou pausar quando for inlonando e eu volto com vocês se não o vídeo vai ficar muito comprido deu cavão então galera tô chumbando a luna prendendo né aí cês tão vendo que ela tá muito ainda por cima eu vou levantar esse esse balda aí por trás e jogar a terra em baixo pra deixar ele mais alto pra arrumar ele ainda mais alto eu quero ver se eu faço essa grasa dele ali não alto é isso daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco o vídeo não ficar com medo então galera tá aí ó tanto d'água que já pegou tá aí enchendo devagarzinho e quando eu vim da próxima vez ela já tá aí já teve o frio que a água é só que tá minando ó vocês que não sabem aí essa água que ela tá enchendo aqui é só que ela mina mesmo falta acho que ela já encheu aí uns dois mil litros d'água já mas ainda ela chega lá no sangrador lá onde eu fiz ó ela fica aí com uns vinte mil litros d'água eu acho fora o que tiver dentro da barragem que vai pra ficar aí embaixo da terra é minando ó minando e enchendo aos poucos esse mato aqui eu vou limpar esses dias que ele vem de novo aqui vou limpar aí pra dar capinha de planta aqui dentro até chegar fora do sítio é isso se você gostar se inscreve, compartilha deixa o joinha valeu